A gente no WhatsApp Cidade, dos moradores, do LBT, o residencial Luiz Bezerra Torres, em relação aos constantes assaltos que vêm acontecendo na comunidade. Quem deu um pulinho lá foi Alex Murphy, mas antes da gente acompanhar a reportagem dele, vamos conversar com ele ao vivo, para saber qual foi a impressão que ele teve quando esteve lá na comunidade, né Alex? O pessoal te contou. Olá Renata, de volta aqui ao vivo no Manhã Cidade. Olha, a impressão que eu tive quando cheguei lá no residencial Luiz Bezerra Torres, foi a sensação de medo. Muito medo dos moradores, ruas desvertas, realmente uma sensação de insegurança. Inclusive os moradores estão assustados com a onda de assalto que está acontecendo lá no residencial Luiz Bezerra Torres. A gente deu uma volta, uma circulada bem grande ali no residencial, e todas as ruas aí, portas fechadas, poucos moradores na rua, realmente a sensação é de medo e de insegurança. Inclusive, claro, como você bem disse aí, eu fui até lá, fiz uma reportagem sobre esse assunto, inclusive os moradores que concederam entrevistas não quiseram se identificar por medo. Vamos acompanhar então na reportagem. As ruas desertas e os bancos vazios nas praças não estão assim por acaso. A sensação de insegurança e total abandono está tomando conta de quem mora no residencial Luiz Bezerra Torres, aqui em Caruaru. De acordo com uma moradora do local, que não quis se identificar, os assaltos e os arrombamentos são constantes. Ela ainda relata que até equipes de socorro estão se sentindo inseguras. É várias situações, tanto é assalto como arrombamento, perturbação de sossego, porque aqui moram muitas mães que têm crianças especiais, moram muitos idosos, e na verdade a gente fica sem um apoio. Para a perturbação de sossego mesmo, a polícia e a viatura não vêm. Pode ser durante o dia, a noite, eles não vêm. E a questão dos assaltos, até o SAMU tem medo de vir para o residencial, só vêm se for com a viatura. E eu queria, encarecidamente, que a Polícia Militar de Pernambuco olhasse com um olhar mais específico para o residencial, por devido ser distante da rua, né? Porque fica quase 5 quilômetros depois do alto do Moura. Esta outra moradora, que também preferiu preservar a imagem, foi vítima de uma tentativa de assalto. E, por sorte, não foi atingida por um tiro. Nessa quinta-feira, por volta das 21h40 da noite, aonde, ao chegar próximo à entrada do residencial Luz Bezerra Torres, três elementos pularam na frente da moto, um deles armado, com 38 em punho, gritando, para, para, para. Sinceramente, eu não parei. Eu reduzi a moto, porém, quando eu vi que ele achou que eu iria parar, eu acelerei. Quando eu acelerei a moto, que ele desviou para o lado direito, com coisa de 5 segundos, ele deu um disparo nas minhas costas, onde a bala passou de raspão no lado esquerdo. Ainda segundo esta moradora, a falta de estrutura do acesso ao residencial está facilitando a ação dos criminosos. Ela clama por uma solução. A via de acesso está catastrófica. Aqueles pontos onde é mais escuro, que não se tem uma iluminação, aquele ponto onde a via tem muito buraco, que faz com que a gente, com o motor de moto ou carro, tenha que reduzir. E o interessante seria o quê? Um policiamento, certo? E que as autoridades competentes também pudessem estar dando, digamos assim, uma olhada na via de acesso, né? Fazendo um recapeamento, podendo ver o que se pode ser feito, porque fica aquela sensação de potência. Ô Alex, que situação, bicho. Você não ter paz, né? Você ter medo de estar no local onde você mora. Isso é triste demais. É muito triste. E outra coisa que chamou a atenção também, Alex, além dessa questão dos casos de criminalidade, dá reclamação ainda moradora, né? O acesso cheio de buracos, que ninguém resolve isso. A gente não sabe o que acontece na comunidade, que ninguém consegue resolver essa história dos buracos. E a falta de iluminação. Então, tudo isso influencia na segurança da comunidade, né Alex? É verdade, Renata. Que depoimento, né? Chocante aí dessa moradora, totalmente assustada, como eu disse aí na reportagem. Por sorte, ela não foi atingida por um disparo, né? Vindo aí do criminoso. E no caminho para casa. E ela precisa sair todos os dias, para ir para o trabalho, para ir para os centros da cidade, fazer os seus afazeres do dia a dia, né? E estar passando por essa situação, por conta de falta de manutenção, né? No caminho aí, até onde ela mora. Para você ver que situação. Além, claro, do medo que assola toda aquela população ali do residencial Luiz Bezerra Torres. Não adianta, né? Fizeram ali aquele residencial, dando aí casas, residências às pessoas, mas infelizmente, infraestrutura que é bom, nada. Como ela bem disse aí, a falta de iluminação e os buracos no acesso, também estão aí facilitando as ações dos bandidos. Fora o medo, né? Constante e a insegurança já no residencial. E sobre esse assunto, a nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa, da Polícia Militar, que enviou uma nota dizendo o seguinte. A Polícia Militar enviou uma nota afirmando que realiza rondas ostensivas com a guarnição tática durante 24 horas por dia. Ainda segundo a nota, o comandante da unidade tomou conhecimento da demanda e vai intensificar as rondas na localidade. A PM reforça a importância do registro da ocorrência no momento do crime por meio dos 190 e, se possível, com as características dos suspeitos para que, desta forma, a PM possa agir de forma mais rápida. Mas é aquela coisa, né? Fizemos aí uma reportagem, os moradores assustados não quiseram se identificar, então fica até difícil eles também denunciarem aí as características dos criminosos. O que vale realmente é a intensificação justamente das rondas na localidade para, pelo menos, garantir um pouco mais de tranquilidade e paz para aqueles moradores. E em relação aí à infraestrutura do acesso ao residencial, a gente vai em busca também de uma resposta da Prefeitura para ver o que será feito. O que a gente observa, Renata, é em muitas ruas que muitas vezes não passa nenhum tipo de veículo, estão sendo asfaltadas aqui em Caruaru. E aí um acesso importante como esse, né? Porque só tem esse caminho para que os moradores do residencial Luiz Bezerra Torres possam sair de casa e ir a trabalho, por exemplo. E aí está com essa dificuldade, correndo risco, tanto num caminho para ir, para voltar, e ainda dentro da comunidade onde mora. É, lamentável. É, Alex, e não tem hora do dia, né? E, infelizmente, quando chega a noite, piora, porque vem um problema da falta de iluminação. E o que os moradores querem é ver a polícia lá, né? Tem que avisar, tudo mais, 190, mas a presença da polícia é muito importante. Né, Alex? É verdade. Abordagens também, né, as pessoas suspeitas, né, estiverem ali de forma suspeita, e a presença intensificada realmente da polícia militar na localidade, né, com viaturas, com as motocicletas, enfim, fazendo realmente aquela ronda, como disse aqui a nota, segundo o comandante, as rondas serão intensificadas na localidade. É o que todo mundo espera, principalmente quem mora lá no residencial Luiz Bezerra Torres. Obrigada, Alex, pelas informações, né, o Alex que entrou aí da frente do 4º Batalhão da Polícia Militar na BR-104, com essas informações da polícia, a gente está aguardando a resposta sobre a questão da iluminação e também do acesso ao Luiz Bezerra Torres, porque está ruim, segundo os moradores, e isso influencia diretamente na segurança da comunidade, porque com a estrada ruim, os ônibus passam mais devagar, os carros também, é uma oportunidade perfeita para os bandidos agirem, tudo isso na escuridão, porque não tem iluminação pública adequada.